Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a você a ganhar dinheiro pela internet. E se você ficar até no final do vídeo, no final do vídeo eu vou deixar um bônus pra vocês. Então assista esse vídeo até o final pra você receber esse bônus. O que você vai fazer? Você vai entrar no primeiro link da descrição e vai fazer o seu cadastro. Como que vocês vão fazer o cadastro? Assim que você entrar no primeiro link vai aparecer essa página aqui pra você. Você vai colocar aqui o número do seu telefone com o código do DDD E vai clicar nesse OTP, nesse botãozinho. Vai chegar um SMS no seu celular e você vai colocar esse código aqui E vai criar uma senha, uma senha que vocês lembram. Assim que você colocar a senha, você vai em registrar. Aí você vai acessar a sua conta, eu já estou aqui na minha conta. Assim que você acessar a sua conta, você vai vir aqui em carteira e vai vir aqui em recarga. O valor mínimo pra você recarregar é de R$10,00. Como que funciona pra fazer a recarga? Você vai clicar aqui no valor. Lembrando que o PurPix entra na hora e é bem mais fácil e bem mais simples. Então vamos fazer aqui, ó. PurPix, você vai clicar aqui em recarregar. Vai colocar o valor. Você vai preencher aqui o seu CPF, seu nome, o número do seu telefone e o seu e-mail. E vai clicar em prosseguir. Vai aparecer o código lá do Pix. Você faz o pagamento, o dinheiro entra na hora. Eu já estou com o saldo aqui de R$80,00. E agora como que funciona pra gente estar ganhando dinheiro? O módulo que eu mais gosto é desse Win. Então vamos lá. Como que funciona esse módulo aqui, o Win. Basicamente você tem que escolher uma dessas três cores que tem aqui. A verde, a violeta ou a vermelha. Você vai escolher uma dessas cores pra fazer a sua aposta. Galera, eu vou fazer uma aposta aqui no vermelho. R$50,00 e vou confirmar. Agora vamos aguardar e ver se a nossa previsão foi correta. Bom galera, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos atualizar. Nossa cara, R$128,00. Galera do céu. Galera de R$50,00. De R$80,00 a gente foi pra R$128,00. Caraca meu. Galera, vamos mais uma agora, hein. Vamos agora apostar no verde. E vamos colocar aqui R$80,00. R$80,00. E vamos confirmar. Olha lá galera, segundos finais. Vamos lá. Mais uma, hein. Vou atualizar, vou atualizar. Caraca mano, R$204,80. Mano, mais uma. Galera, de R$80,00 a gente já foi pra R$204,80, cara. Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos no verde de novo. Só que agora a gente vai colocar aqui. R$100,00. Vamos colocar R$100,00. Caraca, vamos lá. Vamos aguardar agora pra ver. Galera, segundos finais aqui, ó. Tô até tremendo. Tem um cachorro latindo aí, cara. Tô ficando mais nervoso ainda. Olha lá. Dois, um. E agora é a hora da verdade. Vamos atualizar, vamos atualizar. Eu não vou nem olhar, cara. Não vou nem olhar. Vocês vão ver. Caraca, velho. R$300,00, cara. R$300,80, cara. Do nada. Nós estávamos com R$80,00, já estamos com R$300,00. Vocês estão vendo como que é fácil e muito simples de ganhar, cara. Bom, galera. Agora vamos lá pro modo aviator, que é bem legal também. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Bom, galera. Eu vou fazer uma aposta aqui de R$5,00. Vou confirmar. Vamos lá. Como que ele funciona. Ele vai começar a subir. Aí, basicamente, você tem que tirar, ó. De R$5,00, eu ganhei R$6,52. Vocês viram como que funciona, né? O aviãozinho foi perto agora, ó. Quanto mais ele subir e você demorar mais pra tirar, mais você ganha. Então, é basicamente isso daí. Eu gosto mais do modo Win. E como que funciona agora a parte boa, a hora de pegar a grana, né, galera? Vocês vão vir lá em minha conta. Vão vir aqui em carteira. Retirada. Vocês vão colocar aqui o valor. Eu vou sacar aqui, ó. Bom, eu vou fazer aqui um saque de R$290,00. Vou colocar aqui a minha conta. Vou selecionar o banco. E vou colocar aqui a minha senha. Aquela senha que você criou pra poder entrar na sua conta. E vou fazer a retirada. Bom, ó. Já apareceu aqui, ó. Sua retirada foi... Sua retirada foi concluída com sucesso. Bom, galera. Minha retirada foi concluída com sucesso. Tá aí o comprovante. Aparecendo o comprovante da retirada. R$290,00. E qual que é o bônus que eu falei que ia passar no final do vídeo pra vocês. Vocês vão entrar no primeiro link, fazer o seu cadastro. E no segundo link da descrição é um grupo que eles vão estar mandando sinais pra vocês ter mais chance de acerto nas suas apostas. Então, não perca tempo. Galera, vocês viram que pouco tempo aí eu já ganhei. De R$80,00 já fui pra R$300,00. Ganhei rápido e fácil. É bem simples. Então, boa sorte pra vocês. Se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de deixar o like aí, ó. E tamo junto, galera. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho